2 horas e 9 minutos e eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e neste momento o deputado Coronel Sandro faz a leitura data da reunião anterior. Vamos acompanhar. Às 20 horas e 15 minutos o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patruz, as deputadas André de Jesus, Beatriz Serqueira, deputado Gil Pereira e a deputada Leninha. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automóveis para a América Latina, Dário Savarense, cônsul da Itália em Belo Horizonte, Vitório Medioli, prefeito municipal de Betim, Fábio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, Valentino Rizzoli, presidente da Câmara Ítalo Brasileiro de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas Gerais, e Sérgio Sete Câmara, presidente do Clube Atlético Mineiro. Registrada a presença de convidados, ouvem-se os hinos da Itália e Nacional. Após a entrega de título, fazem uso da palavra o senhor Antônio Filosa e o presidente autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Raul Belein. Com a palavra, deputado Raul Belein. Caro presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público aqui presente, assessores dessa casa, as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia, boa tarde a todos. Motivo que me traz a essa tribuna nesta tarde, em primeiro lugar, é para agradecer a comissão de administração que aprovou o nosso requerimento, solicitando a vinda das organizações de sociedade civil que estão participando do programa Transforma Minas, do governo do Estado. Então, eu quero aqui agradecer a comissão de administração, do qual sou membro, e quero também agradecer o apoio dos deputados João Vítor Xavier e também do deputado Sávio Souza Cruz, que, da mesma forma, tem levantado essa preocupação em relação a esse laço que, ao meu ver, é um tanto quanto preocupante e bem nebuloso em relação a essa parceria. Parceria que nós não sabemos de que forma o governo do Estado trouxe essas organizações para poder fazer processo de seleção. E isso, deputada Marília, deputada Bia, são situações que eram cargos de livre nomeação do governador. Mas, a partir do momento que o governador cria um programa e que as pessoas começam a se inscrever e entendem que é uma seleção séria, nós precisamos cobrar que, de fato, essa seleção tenha sido realizada dentro dos princípios que rege a administração pública. Então, eu tenho muita preocupação e tenho certeza que, na nossa audiência pública, que acontecerá em agosto, e as pessoas que estão nos ouvindo pela TV Assembleia, milhares de pessoas que fizeram inscrição desse programa Transforma Minas, nós queremos vocês aqui, na Assembleia, nessa audiência pública, para vocês contarem como foi esse processo seletivo, de que forma vocês se inscreveram, as fases que vocês passaram, o conhecimento pleno do processo, porque, até agora, as pessoas que eu tive contato, deputado Charles, estão absolutamente sem saber nada desse programa Transforma Minas. Pessoas que passaram na primeira, segunda fase, deveriam ser chamadas para a terceira, mas não foram chamadas, não receberam o e-mail. Ninguém sabe quem, de fato, passou e quem, de fato, foi selecionado e quem, de fato, participou do processo ou para a região A, B, C ou D. O governo tem que explicar, porque eu vejo isso como uma... Como eu disse a princípio aqui, o governador tinha a prerrogativa de nomear essas pessoas. Ele disse que iria fazer um processo seletivo. E aí precisa, de fato, nós sabemos que foi feito um processo seletivo sério, honesto e idôneo. Porque os mineiros não podem ser passados para trás. Não podem ser bobo. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Então, assim, eu espero muito e de coração que as pessoas que, de boa índole, de boa vontade, fizeram inscrição do Transforma Minas, possam estar aqui na Assembleia, trazendo à luz aos deputados. Também o secretário de Planejamento esteja aqui na Assembleia, no dia dessa audiência pública, trazendo à luz a todos nós em relação a como foi praticado esse processo seletivo. Primeiro, que, segundo informações do próprio governo, essas organizações não recebem nada do governo estadual. Ora, é muito estranho alguém prestar algum tipo de serviço sem cobrar nada. As pessoas dessas organizações recebem, mas recebem de empresas privadas, que são parceiras. Então, assim, é uma situação muito preocupante. Por quê? Está misturando o público com o privado de uma forma sem licitação, sem nenhum tipo de critério, e isso nos preocupa muito. Mas nós esperamos que o governo venha até essa casa, que a Vetor Brasil venha até essa casa, que a Comunitas, que foi uma emenda do deputado Sávio Souza Cruz, venha até essa casa e explique para nós e para o povo mineiro como se deu esse processo de seleção do Transforma Minas. Porque, até agora, onde eu tenho andado no Estado de Minas Gerais, só interrogações, só dúvidas, e um governo que se predispõe em fazer a coisa de forma nova e diferente, isso, para mim, não tem nada de novo, isso, para mim, não tem nada de diferente, muito pelo contrário. Existe uma sombra de dúvida e uma preocupação tremenda. Não está cheirando bem a todos nós essa situação de contratação que o governo está utilizando. Concedo uma parte ao deputado João Vitor Xavier. Eu cumprimento Vossa Excelência, deputado Raul, pelo assunto importantíssimo que traz à tona. Agora, queria até dizer que, dentro da sua elegância, o senhor tem sido generoso quando diz que paira dúvida. Para mim, já não tem nem dúvida mais, é uma certeza absoluta que é um processo de cartas marcadas em que empresas da iniciativa privada que têm negócios em Minas Gerais, que têm interesses privados em Minas Gerais, usaram uma maneira de selecionar quem a elas interessa estar no serviço público com a caneta na mão para assinar aquilo que lhes interessa e para ter capacidade de influência naquilo que é do interesse dos seus adversários, dos seus concorrentes diretos. É inadmissível que esse processo seja conduzido como está. É pouco transparente, é pouco republicano. Esse processo tinha que ser fruto de uma licitação pública em que as empresas de seleção participassem do pleito, onde a coisa fosse aberta, transparente, onde os critérios fossem públicos. Nós sabemos casos de pessoas que se inscreveram para disputar, por exemplo, a superintendência de educação e que foram entrevistadas por videoconferência numa entrevista que durou quatro minutos e que elas não sabem nem por que elas foram reprovadas. Elas não tiveram a explicação do motivo da reprovação delas. Então, é muito pouco transparente esse processo. E o que me parece que nada mais é do que um jogo de cartas marcadas para poderem chancelar o interesse que tem, que é de indicar quem quer sem dizer que é indicação política, que a gente sabe que não é verdade. A gente está vendo pelos corredores a frenética negociação para destravar a pauta. Estão sendo oferecidos superintendência, cargo, espaço, de tudo. Tudo que o Partido Novo falou que não ia fazer, está fazendo no dia de hoje aqui na casa para poder liberar a pauta e tentar votar amanhã. Estão oferecendo de tudo um pouco aqui e de tudo um muito. Superintendência disso, Supran, meio ambiente, educação, de tudo. Virou um balaio de negócio isso aqui. Tudo que o Novo na campanha pregava que não ia fazer é o que o Novo está fazendo aqui para poder liberar a pauta, votar o veto e poder pagar o jetom que eles disseram que não pagariam. Então, olha, é uma brincadeira o que está acontecendo aqui. É uma brincadeira. é o triste fim de um governo que mal começou. Porque um governo, ele não acaba quando ele perde a eleição. O governo acaba quando ele perde seus ideais. E, lamentavelmente, o Partido Novo se rendeu ao que era mais velho e está perdendo seus ideais. E, com isso, certamente vai perder a sua capacidade de governar Minas Gerais como a gente gostaria. É triste ver o balcão de negócio que transformaram isso aqui nas últimas 24 horas para poder aprovar o jetom que o governador tanto criticou na campanha. Deputado João Vitor Xavier, eu agradeço a sua intervenção aqui na minha fala e digo à Vossa Excelência e aos demais deputados que têm essa preocupação para que nós possamos levar até o povo mineiro o que de fato está acontecendo no governo do Estado, quais os caminhos o governador e o governo têm tomado para poder fazer com que o governo caminhe. E é uma grande preocupação de todos nós, principalmente quando nós percebemos que aquilo que foi dito e que foi comprometido não está sendo cumprido. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque o eleitor acreditou e o eleitor escolheu. Então, nós precisamos estar aqui para cobrar, para cobrar. E nós faremos isso de uma forma muito tranquila. não de maneira alguma nós teremos qualquer receio de fazer essa cobrança aqui na tribuna. E eu quero passar aqui para a segunda parte da minha fala em relação a CEMIG e dizer da minha posição contrária à venda da CEMIG, deputado João Vitor Xavier. E eu tenho absoluta certeza que a maior parte desta casa permanecerá firme em defender esse patrimônio dos mineiros, esse patrimônio que já foi negociado em outros momentos, mas graças ao grande mineiro Itamar Franco defendeu a nossa CEMIG e trouxe de volta a CEMIG ao povo de Minas Gerais. Então, nós precisamos defender a CEMIG. A CEMIG, quatro usinas já foram perdidas. quatro grandes hidrelétricas já foram perdidas. Ela está sendo desmantelada, mas nós precisamos nos preocupar que é um patrimônio importante de Minas Gerais e que vai ser colocado na bacia das almas para ser vendido a preço de banana. E aqui eu quero dizer o seguinte, para fazer regime de recuperação fiscal, atendendo o governo federal, que nos deve, nós não podemos jamais aceitar uma imposição como essa de vender a CEMIG. Nós não podemos de maneira alguma aceitar a venda da CEMIG. Existem inúmeros, existem inúmeras situações que nós podemos apresentar assim, companheiro. Existem, sim, e aqui é o lugar de nós discutirmos isso, aqui é o lugar. Agora, nós precisamos... Deputado Raul, gostaria de pedir ao presidente, 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 pedir a garantia da fala do deputado, é natural, é legítimo, acho que a causa da manifestação é justa, a palavra de um deputado não pode ser constrangida assim, eu tenho que garantir a palavra do deputado no parlamento, presidente, espera aí. Por favor, a palavra está com o deputado Raul Belém, por gentileza, tenho certeza que a galeria de forma ordeira e forma democrática vem aqui se manifestar, mas o momento é da palavra do deputado, por gentileza, obrigado, viu? Eu nunca dificultei o acesso ao meu gabinete de forma alguma, todos estão convidados a conversar comigo até agora, se for o caso, eu descerei dessa tribuna e atenderei vocês para a gente falar sobre isso, mas essa é a minha opinião, eu estou aqui defendendo milhares de servidores públicos que não sabem qual será o seu futuro com a venda da Semig, olha, existem sim outras soluções, claro que existem, porque falaram que um regime de recuperação fiscal tem que vender a Semig, nós não vamos aceitar isso, nós não vamos aceitar e nós iremos discutir até o fim, nós iremos discutir quem disse, o que que já resolveu no país alguma privatização, o que que já resolveu? Por gentileza, se a galeria, ela continuar a ter esse comportamento, nós infelizmente teremos que tomar alguma medida e nós não queremos fazer isso, no final da fala do deputado, se os senhores quiserem se manifestar, sem problema algum, mas no momento que o deputado está com a fala, para ele é sagrado, por gentileza, eu sei que vossa excelência, senhores que estão aí na galeria, são educados, cidadão brasileiro, reivindicando aquilo que é justo, mas o momento é do deputado, obrigado. Presidente, eu gostaria, só pela intervenção, de pedir mais dois minutos na minha fala, por gentileza. Concedido. Então, eu queria, de forma resumida aqui, dizer da minha posição contrária, dizer que eu estou aberto ao debate, e eu acredito que eu sou um dos primeiros deputados que está trazendo isso aqui ao debate, o governo do estado vai mandar aqui um projeto, certamente, que vai envolver a venda da CEMIG, outras empresas que são ligadas à CEMIG, já estão sendo negociadas, então, o que eu quero é garantir que, pelo menos, se eu for voto vencido aqui nessa casa, que a CEMIG, ela seja vendida pelo o que ela realmente vale, mas a CEMIG hoje está sendo desmantelada, não é do governo agora não, gente, está sendo há muitos anos desmantelada, não é à toa que fizeram uma manobra que a CEMIG nem pôde participar da renovação da concessão das usinas hidrelétricas, eram quatro usinas, a CEMIG tinha interesse em duas e ela não pôde participar, o lote era fechado, deputado Virgílio Guimarães, o lote era fechado para vender para uma empresa internacional, então, nós estamos aqui para defender aquilo que é nosso, e como Itamar Franco disse lá atrás, olha, para vender a CEMIG só se for com tropas federais e se passar por cima do povo de Minas, porque é o povo de Minas que vai escolher se vai vender a CEMIG ou não, e essa é uma coisa que nós não vamos abrir mão, isso então vai a voto do povo de Minas e o povo de Minas escolhe se quer vender a CEMIG ou não, chega de entregar o nosso patrimônio para interesses de maiores e pensar que não sei quantos milhões de servidores da CEMIG vão ficar a Deus dará sem saber qual é o futuro da sua vida, não a venda da CEMIG, deputado João Vítor Xavier, e eu estou aguardando para receber vocês para a gente conversar, muito obrigado. Obrigado deputado Raul Belém, próximo orador escrito, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, deputados e deputadas, e meus amigos em especial que estão aí nas galerias, nosso movimento de direita conservadora que nós retomamos o Brasil para os brasileiros, parabéns para vocês, viu? Nós vamos fazer essa Minas Gerais crescer e não vai ser a oposição que vai nos esquecer. Agora nós podemos falar, e comigo, pode me interromper que a gente debate, eu tenho 15 minutos aqui para isso, tá bom? Vamos começar. Sr. Presidente, outro dia eu falei que nessa tribuna mesmo, quando eu me referia ao município de Belo Horizonte sobre a criação do Museu da Memória do Sexo das Putas, eu disse aqui, eu falei, gente, eu jamais pensei que eu ia ver uma coisa dessa aqui, era a última coisa, mas aí hoje, Sr. Presidente, eu vi uma coisa, ontem e hoje, pior ou tão pior quanto isso, uma coisa que compromete aquilo que nós acreditamos da forma como deve ser um país, como nós lutamos para trazer esse país de volta para os brasileiros de bem. Ontem, na Comissão de Direitos Humanos, eu faço parte dessa comissão, mas eu não estava lá não, e talvez se eu tivesse eu ia votar contra, com certeza votar contra, mas também não ia conseguir influenciar no resultado não, porque lá a esquerda tem maioria. Foi aprovado lá, Sr. Presidente, um requerimento formulando votos de congratulações para o jornalista Glenn Eduardo Grimwald, que nós o conhecemos pela rede social como Verdivaldo. Estou certo? O Verdivaldo, Sr. Presidente, é um militante político ativista travestido de jornalista da mesma estirpe de Assange, de Snowden, daqueles que hackearam sistemas americanos, liberaram dados e informações que comprometeram a vida de funcionários americanos pelo mundo afora, colocando em risco pessoas de bem. Há pretexto de estar fazendo jornalismo, que é uma mentira. E agora, esse Verdivaldo está fazendo aqui no Brasil a pretexto de bom jornalismo, que de jornalista ele não tem nada. Na verdade, ele é cúmplice de um crime, porque hackearam ou não, talvez falsificaram informações de redes sociais, de grupos de WhatsApp, de Telegram, de promotores e juízes e sabe-se lá de mais quem? Da Lava Jato e estão divulgando em parceria com a Veja, com a Folha de São Paulo, dois órgãos de imprensa execráveis que perderam a majestade, se é que tiveram, um dia, porque hoje não tem mais credibilidade, porque nós temos a nossa forma hoje de nos comunicarmos e de conferir a verdade do que acontece no Brasil. Então, eu estou admirado disso ter sido aprovado numa comissão dessa Casa e foi divulgado pela deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento, junto com o deputado André Quintão, que a Assembleia está formulando esses votos de congratulações. Não é verdade! A Assembleia não está formulando. Foi aprovado o requerimento na Comissão de Direitos Humanos e esse requerimento está sendo alvo de recurso aqui no plenário. Nós, junto com o deputado Bartô, que é o autor do requerimento, estamos assinando e outros deputados já assinaram e se manifestaram favoráveis à assinatura para que, nesse plenário aqui, a gente reverta essa indecência, essa afronta ao mineiro de bem, essa afronta ao Estado de Minas Gerais, essa afronta à Assembleia Legislativa, essa afronta aos quase 60 milhões de brasileiros, e aqui tem um extrato deles bem representado aqui, que disseram hoje o Brasil não é mais da esquerda, porque chega. E a gente sabe que o pano de fundo disso tudo, que esse meliante, esse bandido chamado Green World é para acabar com a Lava Jato, tentando mover a janela de Overtan para voltar para a esquerda, para tirar Lula da cadeia. Eu vou repetir, já disse várias vezes aqui nesse plenário, Lula é chefe de organização criminosa, Lula é condenado pela justiça, e se Deus quiser, e a justiça brasileira assim o permitir, vai apodrecer na cadeia esse ladrão sem vergonha, que desonrou aqueles que acreditaram nele. Então, senhor presidente, eu faço essa manifestação aqui, porque eu pensei que não tinha nada pior do que a memória do Museu do Sexo das Putas, mas aprovar um voto de congratulações para um criminoso que está expondo a vida pessoal de gente de bem, de autoridades sérias do Brasil, que hoje coordenam e cuidam da maior operação de combate à corrupção do mundo, que colocou dois ex-presidentes da República na cadeia, um deles ficou só um pouquinho, mas foi também, e hoje está lá, e tendo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe da organização criminosa, tendo tratamento privilegiado, porque a legislação não prevê nenhum benefício para ele, para ele ficar na cela lá, gostosinha, sozinho lá não. Então, senhor presidente, dias tristes aqui para esse parlamento, eu espero que os nossos colegas, aqueles que defendem a Lava Jato, que acham que a corrupção tem que acabar nesse país, que assinem esse requerimento para a gente rever isso aqui em plenário, porque essa mancha não pode ficar na biografia de nenhum deputado. De bem, agora, os deputados que aprovaram o requerimento lá, naturalmente, eles não devem assinar. Bruno Engel. Obrigado, deputado Coronel Sando. Eu gostaria também de tratar essa questão. Primeiro, saudar os que estão aqui na galeria nos assistindo. E eu fiquei muito surpreso ontem, quando eu recebi a notícia que a Comissão de Direitos Humanos tinha aprovado uma homenagem ao senhor Glenn Greenwald. Nós somos membros da Comissão de Direitos Humanos. Ontem eu não pude e estava aqui. Retornei de Brasília diretamente para a cidade administrativa, onde tratamos da lei orgânica do sistema prisional. E, infelizmente, numa sessão extraordinária foi aprovado esse requerimento. Eu creio que, se nós estivéssemos lá, também teria sido aprovado, porque somos minoria na comissão, mas, certamente, não teria sido de maneira tão célebre. É uma vergonha homenagear esse cidadão que é um agitador, uma pessoa que pega dados que não são periciados, não são comprovados e quer acabar com a Lava Jato. Só que ele não deu conta, o povo não está nem aí para ele. O povo está com Sérgio Moro, o povo está com Jair Bolsonaro, o povo está com a Lava Jato. Então, ele tenta, a todo custo, tentar difamar e diminuir a operação. A edição que ele faz, escolhendo trechos das conversas, é uma coisa ridícula. Ele já caiu em contradição com uma edição que ele botou o nome errado. Ele já publicou uma conversa do futuro, de setembro deste ano. Ele é uma pessoa que não tem mérito algum. Se ele merece alguma coisa, é o nosso repúdio e o nosso desprezo. Todo o apoio ao ministro Sérgio Moro, à Operação Lava Jato e àqueles que combatem a corrupção neste país. Quem defende bandido, pode ir lá ficar junto deles na cadeia que não faz falta nenhuma. Obrigado, deputado Bruno Engler, deputado João Vitor. Eu vou te dar uma parte agora, só fazer uma próxima observação. Dentre as ações que nós estamos adotando aqui para evitar que essa vergonha continue, eu apresentei hoje ao plenário um requerimento que eu vou ler aqui, senhor presidente, para que os deputados saibam. O deputado que a ex-subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3D do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao jornalista norte-americano Glenn Greenwald pela sua nefasta atuação em desfavor das atividades da Operação Lava Jato no Brasil, uma das maiores operações de combate à corrupção das últimas décadas. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Glenn Greenwald e ao site The Intercept Brasil. Então, esse requerimento está protocolado e eu peço a todos os deputados que aprovem quando for a votação. Deputado João Vitor. Coronel Sandro, eu queria agradecer a oportunidade de dizer o seguinte, de ontem para hoje eu tive muitas manifestações nas redes sociais de pessoas me perguntando sobre isso e acabo passando um sentido de que é a Assembleia, que é o coletivo dos deputados ou que são 77 deputados ou que é a casa. Muitas vezes as pessoas que não acompanham o dia a dia da Assembleia não entendem que muitas vezes as ações são isoladas de grupos políticos ou de partidos ou de blocos ou de parlamentares isoladamente. Esse é um caso típico desses, um grupo específico de parlamentares de uma determinada linha ideológica que entendeu por bem de fazer essa manifestação. Mas é preciso ficar muito claro que essa não é uma manifestação da Assembleia Legislativa, de todos os deputados, é de uma representação de um grupo, de um segmento que se faz aqui representado, como também temos aqui representados aqueles que têm um pensamento divergente, têm um pensamento diferente nesse caso. Eu, no meu caso, deputado, eu sou sempre muito criterioso no que diz respeito a homenagens, no que diz respeito a utilizar o que é uma prerrogativa do parlamento para homenagear uma pessoa. Sempre que me propõem um pedido de um título de cidadania honorária ou de uma homenagem ou de um processo que seja para enaltecer uma pessoa, eu busco identificar o que de fato essa pessoa fez pelo nosso Estado. O que de fato essa pessoa fez por Minas Gerais? Foram pouquíssimas as homenagens que eu fiz nesses dois mandatos que eu tenho aqui na Assembleia, agora no meu terceiro mandato. Foram pouquíssimas as oportunidades que eu prestei algum tipo de homenagem a instituições, a empresas, a pessoas, a profissionais. E acho que a Casa precisa fazer esse exercício de não transformar a questão de uma homenagem apenas num cabo de guerra político eleitoral, mas uma coisa que realmente tenha o sentimento de um conjunto mais amplo da Assembleia e de um conjunto mais amplo da sociedade Minas Gerais. Receber uma homenagem da Assembleia Legislativa, na minha concepção, é uma coisa muito importante. Ela deve, de fato, acontecer para quem, de fato, fez alguma coisa que, de fato, seja importante para o nosso Estado, para a nossa história, para a nossa cultura e para a nossa gente. Então, para manifestar que essa não é uma homenagem da Assembleia. Isso é uma questão isolada de um grupo parlamentar que está no seu direito, apesar de não fazer parte dele. Entendi, deputado. Pelo que eu entendi, isso é contra essa homenagem. Perfeito. Então, eu até solicito que o senhor assine o requerimento do Bartô para a gente ver isso aqui em plenário. Gente, estão continuando, senhor presidente? O que eu quero dizer é o seguinte. independente da linha ideológica, tem que se respeitar numa democracia a maioria que ganhou uma eleição. Isso é ponto pacífico. O que nós vemos hoje em dia é uma reação absurda, desmedida de uma esquerda que se perdeu ao longo do tempo, se é que algum dia se achou, perdeu uma eleição e agora contesta tudo o que está sendo realizado. Eu quero dizer àqueles que não concordam, falar o que o deputado Bruno Engels disse. Quem acha que o Lula tem que estar ao lado dele, gente, vai lá para Curitiba, fica com ele na cela. Fica à vontade de lá. Agora, o que não pode é um governo legitimamente eleito, uma operação de combate à corrupção conduzida com toda a dificuldade que conseguiu botar corruptos escraúdos na cadeia e dentre os graúdos. Eu sempre cito esse exemplo que o Brasil está dando para o mundo, botou um ex-presidente bandido na cadeia, é importante que se frise isso, viu? O Brasil botou um ex-presidente criminoso e bandido na cadeia. E quem fez isso? Não fui eu, não foi o Bolsonaro, foi a justiça dentro do devido processo legal. O devido processo legal só vale quando agrada a gente. Não! Ó, mais de dez juízes avaliaram o caso desse bandido. Talvez tenha sido na história do país a pessoa acusada de crime que mais teve recursos seus apreciados pela justiça. Salvo engano, deve ter sido o único que teve tantos recursos assim. E está preso. Então, quando vem um estrangeiro que não tem compromisso nenhum com o Brasil, a não ser com o marido dele, que é deputado federal, Davi Miranda do Pissol. Entendeu? O compromisso desse homem, porque ele é do sexo masculino, é com ele. Ele não tem compromisso com o Brasil. Concluindo. E quer, vou concluir, senhor presidente, e quer acabar com a operação Lava Jato com o fim principal de colocar Lula livre. Só que não vai, porque não tem provas, ele sequer se digna a encaminhar o que ele tem para a perícia, então o que ele tem não vale nada. E eu lamento que jornais formalmente instituídos, Folha, Revista, Veja, estejam dando atenção a esse meliante, que para mim ele é cúmplice de crime. E o cúmplice de crime tem que ser punido também. E vai acontecer. Então, para fechar, senhor presidente, muito obrigado e o Lula continua preso. Um abraço. Próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui os visitantes das galerias, os telespectadores da TV Assembleia. E eu não poderia, presidente, iria me abster de ocupar a tribuna na tarde hoje, mas diante do requerimento que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos para homenagear esse indivíduo que se coloca aí como o descobridor de algo super interessante, o Green, Green Ald, esse cidadão do chamado o site The Intercept, esse moço já deveria estar preso e não sendo homenageado aqui na Assembleia. O que ele tenta fazer, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engra, na verdade, o que eles fazem muito bem dessa parte da esquerda é criar fato político no intuito de que o Supremo ou o STJ possa livrar a cara do maior bandido que esse país já teve, mais conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. O maior bandido que o país já teve. Então, o que eles querem é criar fato político no intuito de ver uma sentença ser reformulada porque uma vez uma sentença dada, somente outro juiz ou o colegiado de juízes é que podem alterar aquela sentença. Então, eu queria que, da mesma forma, repudiar a aprovação desse requerimento e, da mesma forma, já assinei de forma conjunta com o deputado Bartol e o deputado Coronel Sandro o recurso que vai a plenário para que este requerimento seja suspenso e não seja acatado pela mesa da Assembleia para que esse indivíduo não possa aqui ser homenageado. E seria, senhores colegas deputados e deputadas, seria algo inadmissível a Assembleia estar prestando alguma homenagem a esse cidadão. Como eu já vi aqui tentativas de deputados querendo homenagear aqui o bandido do Lula aqui nesta casa, né? Daqui a pouco eles vão querer também homenagear o bandido do Pimentel e, obviamente, nós, deputado Bruno Engel, que queremos que a Lava Jato continue, queremos que o combate à corrupção continue. Eu falo isso porque no mandato passado vossa excelência estava aqui, o coronel Sandro estava aqui e eu quase que sozinho tive que fazer a defesa da bandeira da Lava Jato aqui nesta casa. Quase que sozinho aqui nesta casa porque o PT era a maioria absoluta aqui nesta casa com o Estado desgovernado pelo desgoverno do PT aqui em Minas Gerais. Então, lá na Comissão de Segurança Pública nós chegamos a aprovar colhemos a assinatura para uma reunião especial para homenagear os integrantes da Lava Jato. Não só o juiz Sérgio Moro mas o conjunto de procuradores federais bem como o Sérgio Moro. E aí houve uma série de tititi aqui e de rebuliço na casa numa tentativa de não querer que eles fossem aqui homenageados. Mas o tempo é senhor da razão. O tempo é senhor da razão. as sentenças do então juiz Sérgio Moro foram proferidas foram referendadas pelo o TRF lá do Paraná e eu tenho certeza que o Lula será condenado em outros processos. Assim como o Pimentel que em Minas Gerais assim como o Lula está para o Brasil em termos de corrupção Pimentel está para Minas Gerais. Esse é outro que eu ainda quero ver os agentes penitenciários conduzi-lo para uma penitenciária aqui no Estado Minas Gerais. E obviamente de preferência que seja a penitenciária Francisco Sá onde tem o chamado RDD que é o regime diferenciado para os presos de alta periculosidade. Assim eu espero e é desta forma que nós aguardamos aqui o desfecho dos processos. Pimentel é aquele deputado Bruno Engler que chegou a guardar era tanto dinheiro de corrupção mas tanto que eles alugaram a kitnet em Brasília e guardaram em dinheiro em espécie em moeda 12 milhões de reais fruto da corrupção e de tantas maracutaias feitas pelo PT e por Pimentel não só como ministro mas aqui enquanto governador também. Então essa é a nossa posição. Por isso deputado Coronel eu não iria nem fazer uso da tribuna mas diante desta notícia e eu já tinha até provocado a minha assessora caso V. Exª e o deputado Bartô não tivessem tomado a iniciativa de produzir a questão de ordem e o recurso ao plenário esse deputado também faria. Mas é melhor que o senhor e o deputado Bartô tenham feito e a gente assine em conjunto e eu espero que o presidente observando o regimento interno dessa casa não permita que uma aberração de um requerimento como esse tenha sido aprovado possa dar prosseguimento. Por outro lado eu queria aqui deixar uma posição também muito clara Coronel Sando posição essa que eu defendi na frente de V. Exª deputado Bruno Engler e de outros colegas deputados eu particularmente sou contrário ao regime de recuperação fiscal mas eu vi aqui um outro colega deputado e a qual também tenho respeito por ele o deputado Raul Belém mas quero discordar eu sou a favor da venda das estatais não seria no governo do PT porque lá no governo do PT a gente sabia para onde é que o dinheiro iria nós saberíamos o cidadão não nós saberíamos que ia para a Caixa 2 ia para a reeleição de Pimentel por isso que nós não deixamos a venda da Codemiga aqui e eu fiz oposição ferrenha ao governo do PT aqui no mandato passado mas neste momento nós somos a favor porque nós precisamos também dar uma contribuição e encontrar uma saída nós precisamos encontrar uma saída eu só não sou a favor de medidas mais severas em desfavor dos servidores públicos mas a venda da CEMIG da Copasa da Codemig nós somos favoráveis porque o governo precisa de fato encontrar uma saída e obviamente deputado Coronel Sando nós sabemos o que o desgoverno do PT fez talvez alguns aqui não tenha memória mas só dos depósitos judiciais eles levaram na mão grande eles cometeram crime de apropriação indepta em 5 bilhões de reais dos depósitos judiciais de particulares daqueles que estavam litigando o doutor Ali Grilo lá numa seara na seara privada que não era que não tinha o estado como parte eles meteram a mão grande e levaram o dinheiro ou seja nem tudo aquilo que eles poderiam levar e botar no caixa único do estado eles fizeram porque não tinham absolutamente competência nenhuma para a gestão pública e aí fazia a coisa de forma atabalhoada de forma isso no momento era atabalhoada outra para entender os interesses escusos inclusive de empresários que eram ligados a eles então nós sabemos o que aconteceu aqui em 4 anos de desgoverno do PT concedo a parte ao deputado coronel santo deputado sargento rodrigues primeiro parabenizá-lo pela posição que eu já conhecia a respeito da lava jato e da sua defesa intransigente aqui da moralidade dos aspectos que todo governo deve pautar e que não havia no governo do PT aqui e como vossa excelência se eu tivesse aqui no governo passado também eu seria contra a privatização no governo do PT governo do PT senhor presidente é tipo um gafanhoto quando passa numa plantação assim quando sai lá na frente não sobra nada não sobra nada então mas agora corroborando aí o que vossa excelência disse eu sou a favor da privatização sim da CEMIG da COPAS da CODEMIG da GASMIG porque eu acho que o estado é muito grande está muito presente na economia não deve ser dono de estatal não o estado tem que ser reduzido então estamos juntos nessa luta aí da privatização eu sei que outros deputados pensam o contrário mas nós estamos agora vivendo outros tempos então na luta da privatização para melhorar as condições de vida do povo de Minas sem cerceamento sem restrição a direitos de servidores públicos excessivamente nós estamos juntos na batalha obrigado agradeço o deputado coronel Sandro e concedo uma parte aos deputados e delegados doutor Eligri caro deputado sargento Rodrigues pelo tempo que eu ouço falar de vossa excelência e que eu conheço eu sabia que não poderia ser diferente confesso que ontem quando vi isso nas redes sociais eu fiquei preocupado não é possível que eles vão fazer a gente passar uma vergonha dessa isso é um absurdo cuja tentativa é só de amenizar a situação de um condenado que vossa excelência já disse aí condenado por duas instâncias condenado com prova mas fica não tem prova não tem prova ele fica repetindo isso não tem prova não tem prova para ver se as provas somem mas prova não somem as provas existem ninguém é condenado sem elementos de prova suficiente para isso não foi o devido processo legal foram condenados todos eles agora fica aí com essa questão de tentar tirar o nove dedos lá de Curitiba que é o nome perfeito para alcunha nove dedos isso eu já vi muito no crime organizado fora do crime organizado desde de quando eu entrei no combate à criminalidade então chegou o momento da gente mostrar que essa casa não pode passar uma vergonha nacional isso é vergonha nacional sem falar que tem um deputado aí que tem um mandato hoje que nós precisávamos saber de que forma ele conseguiu esse deputado porque o deputado titular foi embora foi embora ninguém é bobo de acreditar que ele quis ir embora à toa então tudo isso nós precisamos tomar conta se vocês sofrerem aqui no passado nós temos que estar junto agora para fazermos o contrário eu acho que nós temos que resgatar a moralidade desse estado de Minas Gerais e não é dessa forma que nós vamos conseguir não não é homenageando um elemento como este aqui não eu falei que das duas uma ou nós não vamos vir aqui se isso acontecer ou não deixamos acontecer ou se acontecer nós temos que vir aqui para desmoralizá-lo mostrar que o caminho dele é a cadeia porque quebrar sigilo sem autorização judicial é cana moço é crime obrigado agradeço vossa excelência deputado elegrilo o cidadão o cidadão que eles tentam homenagear aqui Glenn Greenwald na verdade cometeu crime cometeu crime cometeu crime e deputado coronel se ele cometeu crime crime é assunto que trata da comissão de segurança pública da qual eu presido e nós faremos o contrário nós vamos aprovar um requerimento de repúdio a esse cidadão para que ele na hora que ele receber a notícia desse outro requerimento ele fale olha tem muita gente que pensa dar o contrário então nós vamos aprovar um requerimento de repúdio e eu vou consitar vossa excelência o deputado Bruno Engler e o deputado Eli Grilo para que assine o requerimento juntamente com esse deputado e quem entende que houve cometimento de crime a própria Raquel Doge procuradora geral da república que entende olha o que a interceptação da forma que foi feita é crime agora não esqueçamos e aqui deputado Eli Grilo deputado Bruno Engler nós não podemos esquecer o que o PT sempre fez muito bem e aí a gente tem que realmente reconhecer o que eles fizeram muito bem é ter quadros quadros em seu partido capaz de tentar impor um fato político de criar fato político e vender essa mensagem então cabe a nós fazer a desconstrução disso porque eles tem pessoas expert nisso em seus quadros pessoas que realmente sabem o que estão fazendo para tentar criar o fato político uma vez criado o fato político bom aí o STJ pode rever a sentença o STF pode chamar para discutir a questão da pena em segunda instância e aí favorecer o maior bandido que essa história já teve em toda a república brasileira mais conhecida como Lula para que eles possam alcançar o objetivo que todo o objetivo deles é exatamente este é tentar livrar o bandido do Lula da cadeia que é o grande líder e infelizmente a justiça demonstrou clareza não foi só uma sentença solitária do Sérgio Moro não que ali a sentença ela é precedida de um oferecimento da denúncia do Ministério Público mas lá no TRF de Curitiba lá nós tivemos três embargadores três embargadores federais que concordaram e aumentaram a sentença portanto não há o que se discutir ele teve que morfar na cadeia ele teve que pagar o que ele cometeu a lesão que ele cometeu aos brasileiros que ainda é pouco porque se fosse apurar tudo porque se a gente tomasse conhecimento se a justiça se o Ministério Público e a Polícia Federal tomasse conhecimento de tudo que ele fez para o país durante esse tempo que eles governaram aí a sentença era muito maior eu quero eu quero encerrar minhas considerações dizendo que nós devemos aprovar o requerimento de repúdio só para ali pegar dez segundos e dizer o seguinte o maior absurdo disso tudo é querer comparar um homem como Sérgio Moro que eu tenho ouvido falar dele muito antes da Lava Jato com um bandido desse americano que vem aqui por causa de um outro homem e nós ficamos aqui eu não tenho nada contra isso não não tenho nada contra isso cada um tem opção que quiser mas ele vir para cá para tentar desmoralizar um cara como Sérgio Moro para poder desmoralizar o julgamento dele para com isso para concluir finalizando eu agradeço aí peço desculpa Bruno mas não houve condições de fornecer uma parte mas nós vamos reabrir a comissão de segurança pública que está suspensa nesse momento deputado Alegre e votaremos caso outros colegas deputados queiram assinar a moção de repúdio ao cidadão a esse criminoso que cometeu o crime de uma interceptação de mensagem de forma criminosa e que inclusive a doutora Raquel Dodd já disse isso que a ação é criminosa vamos aprovar o requerimento de repúdio para que ele saiba que aqui na Assembleia tem deputados que não querem a presença dele que não querem nenhum tipo de homenagem a esse cidadão próximo orador escrito deputado Virgílio Guimarães senhor presidente senhores deputados e deputadas é ilustre plateia que nos acompanha Hegel na sua sabedoria notou que a história frequentemente se repete isso marcou muito o dia de hoje quando vi o noticiário nessa manhã eu vi comentários a respeito da indicação de um deputado filho do presidente da república como embaixador de uma das principais nações do mundo e vi para mim a estranheza que algumas pessoas disseram que isso era uma coisa inédita não é não é inédito eu me recordo que em outra época um primeiro ministro portanto que equivale ao presidente da república também teve um filho diplomata deputado federal de 31 anos o atual tem 34 que também renunciou ao mandato e se tornou uma coisa inédita aí sim inédito talvez uma das figuras mais populares em seu país geralmente as figuras que são populares são artistas futebolistas mas também presidência da república dificilmente mesmo um grande diplomata como foi aqui entre nós o Oswaldo Aranha Rui Barbosa e tantos outros mas nenhum alcançou assim o píncaro do prestígio popular esse que foi nomeado por um militar um primeiro ministro militar se tornou quem sabe uma das figuras mais reconhecidas no seu país me refiro aqui esse país que o presou tanto que eu creio que foi o único a única figura que conseguiu por luto declarado adiar o carnaval tanto prestígio tinha esse diplomata e isso ocorreu no Brasil com o filho do nosso primeiro ministro Visconde de Rio Branco e que fez depois por sua nomeação do seu sucessor o general Caxias o Luiz Alge Lima e Silva foi nomeado para a Inglaterra e se transformou no mais popular diplomata que o mundo já teve até aí acabaram as coincidências eu diria mais as coincidências do que as similaridades algumas diferenças importantes tiveram entre essa nomeação do José Maria da Silva Paranhos Junho depois Barão Barão do Rio Branco que foi de tanto prestígio que a principal avenida da capital do Brasil naquela época mudou de nome Rio Branco deu nome a uma capital deu nome a um território federal deu nome a principal escola de diplomacia uma das principais do mundo que é o Instituto Rio Branco é um símbolo do êxito porém o seu pai o Instituto de Rio Branco não aceitou nomeá-lo mesmo tendo da sua trajetória antes de deputado federal ter acompanhado o pai esse sim foi diplomata foi embaixador do Brasil em vários lugares e ele se sentia desconfortável como deputado nacional mas o pai se refusou a nomeá-lo ficando isso a cargo de Caxias que foi o sucessor do seu pai como primeiro-ministro do Brasil ele foi nomeado sim um país um dos mais fortes do mundo mas ele não começou como embaixador ele começou por baixo já que não tinha concurso público naquela época ele demorou 25 anos fazendo uma carreira para chegar ao topo que chegou e ser o mais popular diplomata do mundo tem razão Hegel a história se repete mas muitas vezes como farsa também me lembrei no dia de hoje vendo as manchetes a respeito desses assuntos que povoam hoje o noticiário a respeito do famoso Dalton eu sabendo que sua família é de juristas que sabe se inspirar em Dalton líder da revolução francesa que legou ao mundo as liberdades que legou ao mundo uma série de conquistas insuperáveis que são referenciais em todo o mundo civilizado Dalton foi o porta-voz popular da revolução ele foi o presidente da assembleia nacional e foi o ministro da justiça Dalton ele compreendeu que ao liquidar a aristocracia e toda a hierarquia da família real ele não tinha que por exemplo sacrificar uma estrangeira a Maria Antonieta e para isso foi então combatido defendeu também a liberdade religiosa sendo que um governo laico de então da revolução francesa entendia que ser laico é combater religião ele defendeu as liberdades ele foi de uma corrente de libertário que se acabou se conflitando e acabou sendo denunciado denunciado de ser especulador com ações das ilhas indianas não sei me lembro mais e foi condenado sem provas ele que também tal como Rio Branco aqui que se tornou se tornou chanceler num governo num governo republicano no Brasil e fez a conciliação ele soube conciliar com todos os países vizinhos do Brasil nós tínhamos conflito com todos ele conflou com todos e não vem me dizer que ele virou diplomata porque foi um acordo do pai com o sucessor de jeito nenhum Caxias era oposição a Visconde de Rio Branco nomeou o Paranhos filho do Visconde de Rio Branco e futuro Barão de Rio Branco por méritos que tinha e que também desempenhou da mesma forma que o Danton soube ser democrata ser um advogado ser aquele que se preocupou com a justiça e promover a conciliação como fez naquele período tumultuado do fim da Revolução Francesa onde ele foi levado aos tribunais e condenado sem provas condenado por uma acusação que não se sabia nem exatamente qual que seria ele chega no tribunal e tive que improvisar esse pronunciamento aqui algo que tinha que declarar nome idade profissão e diz meu nome é Jacques Danton tenho 34 anos sou cidadão francês sou advogado defensor da justiça sou sou representante do povo na Assembleia Nacional e sou representante do povo aqui nessa casa perguntado qual é o meu domicílio não sei não sei qual é o meu domicílio se tenho algum domicílio ainda não sei qual será meu domicílio ao ter minha cabeça rolada aqui nessa guilhotina mas o meu domicílio eterno será no panteão dos heróis e onde ele reside até hoje como um herói da humanidade portanto a história se repete também como tragédia que é o que vemos aqui por isso participando aqui com esses exemplos que colhi vendo que a história se repete muitas vezes como farsa ou como tragédia nós temos que reconhecer que a figura do ex-presidente Lula ele também faz parte dessa mesma linha de atitudes que tivemos em Danton que tivemos em Parão do Rio Branco que tivemos Comandela e sem dúvida ele será importante para o Brasil uma pessoa para conciliação para a paz com a liderança que tem o Brasil precisa de paz para trabalhar claro que temos um governo eleito nós temos que fazer oposição sim aqui na casa faço mas faço com responsabilidade com respeito aos meus colegas e aos nossos contrários mas também sei que esse em todos os momentos é o pensamento do nosso companheiro Lula sei que muitos o criticam o respeitam o condenam inclusive mas eu confio que o Brasil é maior do que tudo isso o Brasil precisa de encontrar aí sim o seu futuro não de farsas não de tragédias mas encontrar o futuro dos irmãos de mãos dadas para que o Brasil encontre aí sim de uma maneira nova e construtiva o seu futuro que certamente virá entendo obrigado deputado Virgílio Guimarães próximo orador escrito deputado Bartô senhores senhoras presidente público aqui presente obrigado aí por participar sempre importante ainda mais quando a gente pega uma situação tão esdrúxula como essa é com grande pesar que eu venho aqui hoje na tribuna infelizmente todo o respeito que eu tenho aos meus colegas acho que a gente tem que estar bem atento para qual rumo que a gente vai dar a essa casa uma vez que os atos que fizemos aqui são fortemente repercutidos lá fora e o público sim se sente agredido as pessoas geram polêmicas e os mineiros ficam cada vez mais desacreditados nessa casa e por isso fiz um requerimento para poder colocar uma questão que me incomodou muito e que tenho certeza que incomodou vários mineiros aí na noite de ontem surpreendido com a notícia onde a casa estaria homenageando o Glim que é na verdade um jornalista barato e que está atuando em prol de uma causa específica causou várias revoltas em vários grupos que eu participo e aquilo me deixou também particularmente muito inquieto eu vou ler aqui o recurso que eu entrei para poder cancelar essa entrei junto com o coronel Sandro para poder cancelar esse ato da casa que poderia tanto colocar em descrédito e depois eu faço minhas considerações os deputados que aqui subscrevem com fundamento no artigo 104 do regimento interno vem tempestivamente recorrer contra a decisão que aprovou o voto de congratulização ao senhor Glim Edward Greenland pela Comissão de Direitos Humanos pelas razões que apresenta a seguir Glim compactou com espionagem contra autoridades do governo brasileiro usando de meios sórdidos ilícitos e invasão de privacidade utilizou-se de supostas mensagens privadas de forma descontextualizada e de maneira distorcida ainda foi além ao publicar mensagens de supostas conversas com promotores que já haviam se afastado há anos da própria investigação o que demonstra claramente que tudo se trata de uma grande fraude a fim de estabilizar a tão frágil justiça brasileira a operação atacada em questão é responsável por realizar mais de 323 prisões 244 condenações atuando em mais de 45 países diferentes vou até repetir aqui para frisar bem vou deixar bem claro o tanto que é imparcial tal é tal 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 investigação né a Lava Jato né para entender o tamanho da grandeza que é são 323 prisões e não estamos falando de ladrões de galinha e sim de grandes empresários grandes políticos que atuam aí de forma tão perversa contra a gente e 244 condenações até agora até o momento né em mais de 45 países diferentes reconhecida por várias entidades de renome pelo mundo pode ser um marco por ser um marco ao combate à corrupção em nosso país sendo assim é insensato homenagear quem coloca segurança nacional em xeque para trazer um jornalismo baixo e partidário não à toa tal homenagem já rendeu fortes críticas e grande repercussão entre os mineiros e aqui vale ressaltar que essa indignação é totalmente legítima uma vez que se sentiram agredidos pelo fato de que a casa que representa Minas tenha cometido tamanha falta de sensatez sinto-me envergonhado pelo fato em questão e o que motivou para fazer tal requerimento assim este recurso visa reestabelecer o nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais como um local onde há sim diversidade de ideias ideais mas que acima de tudo caminha para um bom senso no qual nossas ações não possam ser interpretadas como uma verdadeira agressão ao povo mineiro com isso deixo claro aqui tem respeito aos dois colegas que entraram com esse requerimento deixar bem claro que aqui a intenção não é tolher nenhum dos meus colegas que aqui defendam outras bandeiras e sim trazer novamente a discussão para a casa num tom e argumentos onde que são dentro do cabível não dá mais para a gente entrar em fatos jogar para a galera e fazer barulho em cima de questões que colocam em descrédito esta casa e esse requerimento baixas para a votação fica à vontade a casa custa cara essa casa aqui o custo dela é caro para a gente ficar aqui debatendo homenagem a gente tem que debater aqui é o regime de recuperação fiscal que esse estado precisa debater aqui é o salário dos professores debater aqui é o que a gente vai fazer para melhorar esse estado aqui e outra coisa para as pessoas que desmerecem a Lava Jato para as pessoas que ficam criticando a Lava Jato porque quem desmerece a Lava Jato e critica a Lava Jato é um bandido porque quem não deve não teme você está entendendo? quem fica desmerecendo a Lava Jato e fica falando mal da Lava Jato é um bandido também sabe? porque eu como político aqui eu não tenho que ter medo da Lava Jato não eu tenho que apoiar a Lava Jato sabe? é isso que eu tenho para falar aqui para essas pessoas que ficam falando mal da Lava Jato sabe? o Sérgio Moro sabe o que ele fez aí apesar que ele fez mais que a obrigação dele porque ele era juiz eu tinha que fazer mais que a obrigação é igual o que eu faço aqui eu não estou fazendo mais que a minha obrigação representar o povo mas a gente tem que apoiar para a gente acabar com a corrupção nesse país aqui o problema do país aqui falar que o país está quebrado o problema do país não é isso o problema desse país durante vários anos foi a corrupção e é isso que a gente tem que acabar com esse país aqui acabar com a corrupção desse país aqui porque se a gente acabar com a corrupção naturalmente a gente cresce a economia do país aqui o país volta a ter credibilidade e com isso todo mundo vai ganhar com isso então é isso que eu tenho para falar para você que fica aí com medo de Lava Jato você é um bandido e uma coisa que eu tenho que falar para o Sérgio Moro Sérgio Moro você que está agora como ministro da Justiça obriga esse deputado a acabar com o foro privilegiado tem que acabar com o foro privilegiado sabe por quê? porque quem não deve não tem a minha simples muito obrigado viu Bartô? Leitinho, perfeito falou tudo realmente a casa não é para a gente ficar fazendo homenagens a fim de que é uma casa cara tem vários problemas aqui em Minas Gerais onde a gente tinha que estar focando nisso mas infelizmente quando aparece uma homenagem como essa gera esse tumulto todo a gente ficou o plenário todo hoje discutindo isso basicamente fora os trabalhos foram feitos de ontem à noite para hoje de manhã para poder entrar com esse recurso a fim apenas de proteger a moral do povo de Minas Gerais porque o mineiro o bom cidadão aquele que apoia a justiça acima de tudo se sentiu muito agredido por uma homenagem dessa e aí nós temos que ficar aqui discutindo isso ao invés de estar discutindo tantas questões que você mesmo colocou então com relação a outro ponto que você levantou é claro quem não deve não teme não devemos ficar defendendo aqui bandidos os bandidos que já foram condenados e que os nomes deles estão em uma situação controvérsia ao você defender ele ao você colocar junto a ele você coloca o seu nome em descrença também e aí enquanto a gente fica aqui discutindo se o tal bandido tem que estar preso ou não tem vários outros bandidos soltos e depois vem eu me perguntar ah por que tal bandido está solto você não fala nada por que tal bandido está solto você não fala por que está tão solto assim está solto porque enquanto o povo brasileiro ficar batendo cabeça em cima de assunto que já deveria ter sido passar da régua os próximos que a gente tem que resolver ficam sendo adiados então eu conto aí com a participação de todos para a gente ir atrás dos verdadeiros bandidos que estão aí em vez de ficar colocando o nome em descrédito junto a outros bandidos com a vontade senhor vigia muito obrigado deputado Bartô meu assunto tem tudo a ver com o requerimento não com o bérito até porque eu só tenho a agradecer a maneira cortês que foi recebido ao fazer um pronunciamento no sentido extremamente diferente eu defendi por que que eu engendia que o ex-presidente Lula tem um papel importante no Brasil só pode tê-lo solto livre e foi recebido com extrema educação e compreensão por todos mas o que eu queria me somar com aqueles que criticaram o requerimento aproveitando a presença aqui do deputado Cristiano que é quem tem a prerrogativa de poder propor alguma mudança do nosso regimento é que os requerimentos fossem votados exclusivamente quando apresentados com antecedência é evidente que tem assuntos de urgência que podem demandar mas esses eles teriam que ter uma maioria qualificada para ser incluídos na pauta e com a leitura os outros poderiam ser até votados em globo ou em bloco como se diz desde que tivessem sido distribuídos e portanto lidos com antecedência por todos não me refiro exatamente a esse requerimento isso é comum na casa aqui de ter um requerimento que é colocado é lido com às vezes rapidez sem ter condição de ver pessoas não estão ali e passam como a manifestação da casa mas isso o efeito o deputado Bartô é enfraquecer as manifestações não que cause constrangimento alguém falou sobre isso aqui em grande parte eu concordo mas o que acontece essas manifestações que são muito vulgarizadas até muitas vezes da maneira de serem apresentadas e votadas elas se enfraquecem elas não são vistas como uma uma manifestação de peso da representação política do povo mineiro mas como algo um pouco menor passageiro como eu disse vulgarizado então fica aqui o registro do meu apoio a iniciativa de que esse método que é regimental tem que respeitar mas como todo regimento também pode ser mudado e aperfeiçoado ótimo obrigado Virgílio acho que você deixou bem claro que esse voto de concleta de ação não é da casa foi só apenas de alguns deputados de uma comissão específica mas infelizmente como o público mineiro não entende tão claramente como funciona a casa e todos os seus meandros o recado fica acabando sendo que a casa aprovou isso que a casa homenageia e aí coloca todos os nomes de todos os deputados aqui em questão e por isso que eu me senti na obrigação de estar fazendo isso alguns colegas preferiram não assinar porque tem a política de não assinar nada contra outros colegas mas o que eu quis dizer até avisei os colegas que fizeram o próprio voto de gratulação falei que iria agir contra isso eles entenderam também perfeitamente mas a questão aqui não é ir contra um colega outro e sim defender a casa e caminhar para um ponto onde que está bem expresso aqui também que a casa tenha bom senso a gente não precisa estar aqui votando requerimentos com uma certa antecedência para ver se vai dar polêmico ou não a gente tem só que ter noção de que tem questões que fogem do bom senso que fogem das bandeiras onde cada um está aqui para representar e sim manter a casa na discussão que realmente engrandece na discussão que vai dar legitimidade para os dois lados os dois não os diversos lados que a gente tem aqui então acho que é isso que esse requerimento vem a fazer e acho que ele tem muito aí para poder contribuir nesse desgaste que foi feito com esse último voto de condutoração muito obrigado presidente obrigado a todos aí obrigado deputado Bartô próximo orador escrito deputado Ulisses Guimarães Ulisses Gomes abre mão deputado Elismar Prado deputado Elismar Prado na sua ausência convido deputado Cristiano Silveira que também abre mão convido deputado delegado Eli Grilo deputado Eli Grilo também não se encontra presente não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2.209 a 2.210 de 2019 da comissão da pessoa com deficiência 2.216 a 2.225 2.227 de 2019 da comissão de direitos da mulher 2.234 a 2.238 de 2019 da comissão de direitos humanos 2.240 de 2019 da comissão de direitos da mulher e da comissão de direitos humanos publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno nesta data as comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões comissões de agropecuária e de administração pública reuniões ordinárias de 16 de julho de 2019 comissão de direitos humanos reunião extraordinária de 16 de sete de 2019 e comissão de educação reunião comissão de educação reunião ordinária de 17 de sete de 2019 ciente publica-se a presidência encerra reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 18 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião e para a